peguei um galera salve galera, bem vindos ao canal hoje eu estou trazendo mais um vídeo de camarão da Malásia, acompanha aí que está legal galera no vídeo de hoje eu vou estar usando como uísca minhoca esse peixe que eu acabei de pegar é um lambari e mais uma vez eu estou praticando a pesca esportiva um que foi para a vida nessa hora eu fui só puxar para cima e parei de gravar e eu nem sabia que esse camarão estava fisgado é isso aí galera, já deixa o joinha soltou galera quem assistiu o vídeo da última pescaria eu soltei esse peixe e nessa pescaria ele pegou de novo no anzol eu acho que ele só veio pedir para você deixar o joinha e compartilhar esse vídeo galera já tem um batendo aqui ó e eu estou só esperando esse barco passar para mim poder fisgar ele para mostrar para vocês galera galera vou dar uma dica muito importante observe aí o camarão já está batendo eu senti que ele está na linha eu estou baixando a ponta da vara para ele levar pronto depois que ele segura lá embaixo deixa ele ficar um tempinho que ele vai colocar na boca isca daí eu dou a fisgada eu peguei um galera eu peguei um galera olha só meus filhos é uma durinha e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Galera, aqui eu tinha fisgado um, eu fui colocar para gravar e ele se prendeu na estrutura. Tchau. 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 Ah droga Pessoal esse foi o resultado da pescaria No mesmo dia eu ainda fui pescar de noite E acabei pegando bastante camarão gigante Aí galera Pegamos aqui em Barca Arena esse camarão aí Olha os meus aqui Caramba Sujou tudo, olha o parceiro aí Tudo aqui em Barca Arena